Muito bem, estamos de volta, duas horas mais trinta e dois minutos, horário de Brasília. Isso, seja bem-vindo aí pra você que tá ouvindo aqui o programa Boa Tarde, Banaim. E todas as quartas-feiras, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, nós temos aqui também, dentro do programa Boa Tarde, Banaim, nós falamos sobre saúde. Isso mesmo, principalmente, nós falamos aí sobre a saúde bucal, né? Que é muito importante. E toda quarta-feira, às duas e meia da tarde, às quatorze horas e trinta minutos, como queira, né? Nós temos aqui os nossos queridos irmãos profissionais da área de saúde, que vão falar sobre a saúde bucal. E todas as quartas, nós recebemos aqui os nossos amados irmãos. Eu já tô aqui com eles, né? Você já pode observá-los aí, o nosso amado irmão, os nossos queridos irmãos. Doutor João Pedro, seja bem-vindo, fica à vontade. Vou deixar você apresentar hoje aqui, esse início aqui do nosso quadro. Pai do Senhor Jesus, querido. A parte do Senhor irmão Jorge, a parte do Senhor todos os irmãos que estão nos ouvindo hoje aqui na rádio, nesse quadro de saúde. Eu sou o doutor João Pedro Xavier, sou cirurgião dentista, estou aqui pra trazer assuntos de odontologia e saúde. Essa aqui do meu lado é a doutora Gabriela Marçal, também cirurgiã dentista, e vamos estar apresentando um pouquinho da nossa prática e conteúdos que vão te ajudar. E é verdade, vai ajudar mesmo, hein? E hoje nós vamos falar, a gente tá sempre trazendo um tema aqui para o programa, e hoje nós vamos falar sobre a saúde na escola. O que eu preciso saber? Isso, o que eu preciso saber sobre a saúde na escola? E já deixamos aqui a primeira pergunta, queremos fazer a primeira pergunta aqui para os doutores, né? Para os profissionais aqui da área. Qual é a conscientização de que os pais devem ter sobre a saúde bucal na escola? Bom, o momento da escola é muito importante com relação à escovação. Nós entendemos, né doutora? E sabemos que a escovação começa quando eu acordo, depois do almoço e antes de dormir. Mas na escola, e aí? Quando tem a merenda, qual o percentual de doce, de açúcar que o seu filho tá comendo? Então a conscientização que nós queremos fazer para vocês, pais, é o seguinte, levar a escovinha, a pastinha, o fio dental e ensinar, fomentar, né? Dentro de casa, a importância da escovação. Se você é professor também, professora, diretor de escola, esse é um momento muito importante. É muito necessário que tenha esse momento de escovação após as refeições na escola. Aqui na escola nós temos a refeição do almoço, na parte da tarde, mas na manhã a gente tem o café da manhã, na parte da tarde nós temos o café da tarde. Então se faz necessário a escovação. Essa conscientização é muito importante, né doutora? É, com certeza. As crianças elas passam a maior parte do tempo nas escolas, né? E muitas vezes os pais eles não têm esse feedback dos professores, das coordenadoras, então eles ficam preocupados, como que eu posso fazer para que o meu filho então mantenha a saúde dele na escola. Por isso que é tão importante que seja um conjunto de conscientização dos pais, dos professores, né? E de todo o conjunto ali da escola. O que a gente orienta os pais? Conversem com os professores sobre isso, conversem com os professores com a coordenação da escola, para que haja essa conscientização e a gente possa fazer então esse momento de escovação na escola com os nossos filhos. Maravilha, né? Agora uma próxima pergunta que eu gostaria de fazer é qual o período ideal, o período ideal de levar o filho, o meu filho para um dentista? Qual é o período? Então, a gente sempre orienta que o melhor período para levar o seu filho no dentista é quando nasce o primeiro dentinho. Na verdade, no nosso consultório a gente tem até casos de bebezinhos, né? Que vão lá. Porque existem algumas crianças que nascem com um probleminha no freio lingual. Então assim, verificou que existe uma necessidade, pode levar no dentista, no cirurgião dentista, porque a gente avalia desde o nascimento praticamente. Desde o primeiro dentinho. É muito importante que os pais também se conscientizem de que desde o primeiro dentinho, até antes, né doutora? Levar o consultório odontológico para a gente fazer uma avaliação não só no dente, mas também na boquinha, na mucosa, na linguinha. Às vezes a amamentação, né? Exatamente. Às vezes a mamãe está com um problema na amamentação, não sabe porquê, e muitas vezes é por conta desse freio lingual. Então, teve um probleminha, né doutor? Já leva e a gente consegue fazer essa avaliação. Pois é. Vou deixar duas perguntas aqui agora. É o seguinte, o flu pode ser usado nas crianças ou não? É porque muitas pessoas têm receio de estar usando ali o flu. Bom, essa é uma pergunta um pouco polêmica, podemos dizer assim, porque muitos papais e mamães não gostam do flúor por ter lido algumas notícias, né? De que o flúor pode causar algumas doenças, quando na verdade nós temos uma regulamentação aqui no Brasil de uma quantidade ideal. E nossas pastas de dente geral aqui do Brasil tem essa liberação de níveis que vão aí ser benéfico para a prevenção de cárie. E gente, não há nada que previne a cárie do que você usar corretamente dos benefícios da higienização e também da pasta floretada. As águas já são floretadas. A pasta de dente, ela tem uma floretação ideal. Então, sim, né doutora? Devemos usar flúor desde a erupção do primeiro dentinho. Claro, isso tem uma quantidade. É, o que a gente orienta os pais é o seguinte, quando a gente é bem... A gente está tratando de crianças bem pequenininhas, a gente usa um grãozinho de arroz seco. Depois a gente vai aumentar para um grãozinho de ervilha, né? E aí é essa quantidade que é o segredo. Essa quantidade é o segredo para que a gente não tenha problemas na ingestão de flúor. Mas o flúor é extremamente necessário para a prevenção da doença cárie. Muito bem, nós vamos aqui agora para uma última pergunta. Estamos chegando aqui já ao final dessa conversa, falando sobre saúde bucal, falando sobre a saúde na escola. O que eu preciso saber para cuidar bem do meu filho? Para que a escola cuide bem também do meu filho? Então vamos lá para uma última pergunta aqui, para tirar mais uma dúvida. Está aqui com os doutores. Como aliviar o incômodo dos dentes nascendo? O dente começou a nascer. Como é que eu faço? Bom, esse é um período que a criança fica muito incomodada. E é necessário que a gente lance mão de alguns atributos, podemos dizer assim. Então nós temos uma primeira opção. Você pode pegar um brinquedinho daqueles que você coloca água dentro, colocar na geladeira e essa criança pode morder depois esse brinquedinho com água gelada e ele vai ter uma sensação ali de alívio, porque o gelo ele vai causar uma espécie de anestesia. Então ele vai ter um conforto melhor. Né doutora? E qual é a segunda opção aí? Isso. E aí a gente faz então o monitoramento dessas crianças, né? Através desses brinquedinhos, a gente usa esses brinquedinhos geladinhos, que é o que faz esse alívio. O que mais vai aliviar a criança é esse geladinho, que alivia irritabilidade. Também a gente não tem nenhuma contradicação no uso do gelo. Então por isso que a gente fala dos brinquedinhos com água gelada. Uma outra opção, se for um bebezinho assim mais recém-nascido, ou que está começando a nascer o primeiro dentinho ali, a mãe pode fazer uma espécie de chup-chup, né? Que a gente fala que é um saquinho, coloca o leite materno e coloca na geladeira. E o bebê, até mesmo no freezer, né? Vai congelar e o bebê ele fica ali se alimentando daquele chup-chup de leite materno ali. E vai ser benéfico, vai aliviar e vai alimentar também. Ótimo. Maravilha, né? Saúde na escola, o que eu devo fazer? Saúde na escola. Bom, aqui foram algumas dicas pra você. Se você teve alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta aqui aos doutores que estão presentes aqui conosco. Gostaria, você gostou desse conteúdo? Então você já pode replicar, você já pode, é claro, né? Tá enviando o link desse conteúdo. Estamos aqui com as nossas plataformas digitais. E também pode ligar, tá? 998-93-3131. DDD 27, 998-93-3131. Ou odonto.estética no Instagram. Você já pode seguir, também ali fazer as suas perguntas. Doutores, obrigado pela vinda de vocês. Deus abençoe. E, olha, estaremos de volta na próxima quarta-feira, próxima edição, hein? Estaremos aqui de volta. Com certeza. Obrigado pela vida de vocês e que Deus abençoe sempre. Maravilha. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.